Só porque sou preta quer me comer, só porque sou preta quer me prender, num paradigma que não se sustenta, porque sou preta meu corpo não me pertence e as ideias gastas pelas chibatadas ainda reverberam nas minhas costas, levo um mundo numa lata d'água, lavo um rio de gente morta, meu avô era senhor, minha avó uma coitada, ela se apaixonou, ele a estuprou porque era seu senhor, depois foi e meteu tiro num cabra, ficou preso grande parte da história e o engraçado é que ele também era preto, mas a mulher preta, a mulher preta é saco de esmola, só recebe o sexo, não o carinho, trepa que nem bicho, porque afinal mulata é boa e é gostosa, nega vem cá minha nega, preta vem cá maravilhosa, bunda de tá na jura, quero te comer as ancas feito égua, tua cor é que me provoca, minha cor nada tem a ver com a minha buceta, mas me olham como se eu fosse uma vagina gigante, preta é pra transar, pra casar tem outras de cor menos vibrante, que são menos vadias, mãe dos meus filhos, não pode ser escura, olha a brancura dos meus pensamentos, preta é pra trepar, preta e trepa formam até um anagrama, olha que refinamento, que privilégio de bacana, anagrama é coisa que requer conhecimento, e eu passo com a minha cor, e eu me olho, e eu me lembro, é difícil ser preta, mais difícil ainda por causa do seu pensamento, só porque sou preta querem me calar, porque sou voz, nos olhos, no nariz, no cabelo, e mesmo depois de morta, meu corpo vai gritar, porque sou preta sim, com orgulho, e quem sabe um dia sem preconceito.